Finalizando o meu cabelo, o que eu faço depois que eu lavo o cabelo? Primeiro, é claro, tirar o excesso de água com a toalha. E eu sempre uso um protetor térmico, geralmente um levin que tem proteção térmica. Nesse dia, eu usei o Essential da Brae. Sempre desembaraço o meu cabelo de baixo pra cima, isso é básico, né gente? Todo mundo sabe. E depois eu venho com o meu tônico poderoso. Geralmente, gente, eu uso o meu levin antes do tônico. Só que dessa vez eu esqueci e usei o tônico depois do levin. Mas tudo bem, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Lembrando que o tônico, gente, tem que aplicar em todo o couro cabeludo e fazer essa massagem pra poder absorver melhor o produto. Hora de secar é essa hora que mais me canso, tá? Vocês percebem que eu divido o meu cabelo assim, tá? Em dois ou às vezes em três partes, pra poder secar mais rápido. Como eu tenho muito cabelo, eu prefiro dividir assim pra poder economizar cabelo. Terminei de secar, então eu começo a lascar óleo no meu cabelo, gente, porque ele fica bem arrepiado, tá? E como meu cabelo é bem seco também, eu nunca dispenso o óleo. Então eu aplico no comprimento e pontas, e o que sobra aí na minha mão eu passo ali mais próximo à raiz do meu cabelo. E não, gente, não fica oleoso. Esse óleo que eu usei nesse dia é o Dark Oil da Sebastia, mas tem muitos outros que eu também amo, tá? Esse vídeo é curtinho, mas eu levei cerca de duas horas pra poder lavar e secar meu cabelo. Gente, tá aí o resultado. Tchau. 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 Tchau.